Este ano serão investidos 870 milhões de reais no Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. A liberação da primeira parcela no valor de 100 milhões de reais foi nesta sexta-feira. Os recursos serão para 45 hospitais de 21 estados. São 100 milhões de reais que vão ser liberados de forma imediata. Os hospitais universitários federais só precisam comprovar a necessidade para o Fundo Nacional da Saúde, que faz a gestão dos recursos. A manutenção desses hospitais é a prioridade. Os 100 milhões de reais vão ser distribuídos de acordo com o perfil dos 45 hospitais universitários federais beneficiados. O Hospital Universitário da UNB está incluído e vai receber 2 milhões de reais. Na rede de hospitais, nós temos hospitais de mais diversos portes. Eles serão distribuídos de acordo com indicadores hospitalares, seu perfil, que é de acordo com seu perfil e porte, que depende do número de leitos, sua interface com o sistema único de saúde e seu perfil acadêmico. O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais ainda conta com outros 770 milhões de reais para investimentos neste ano. Desde 2010, quando o programa foi criado, já foi investido 1 bilhão e 900 milhões de reais na Rede Hospitalar Universitária Federal. E aí E aí E aí